Boa noite. Se ao escutar essa saudação você começa a ficar preocupado com mais uma noite sem dormir, precisamos conversar sobre a higiene do sono. A insônia tem afetado a qualidade de vida dos brasileiros cada vez mais em diversas dimensões de sua vida. Acordamos cansados, com uma grande irritabilidade, temos problemas para nos concentrar, problemas de memória e até mesmo obesidade. E a causa da insônia envolve várias dimensões também do nosso modo de viver. Podemos ir para a cama levando junto nossas preocupações ou até mesmo pensando sobre várias atividades que fizemos ao longo do dia e que temos para fazer no dia seguinte também. O sedentarismo com a falta de atividade física durante o dia. A temperatura do ambiente, muitas vezes o calor ou o frio excessivo vão gerar incômodo, alterando o metabolismo do nosso corpo e nos despertando. O tipo de alimentação que recebemos antes de dormir, tanto a falta quanto o excesso podem afetar o sono, e principalmente fatores comportamentais, como ir para a cama sem sono, assistir TV na cama, ficar exposto à luminosidade excessiva próximo do horário de dormir, como por exemplo o uso de computadores, celulares e também problemas patológicos, como a apneia do sono. Precisamos investigar as causas e desenvolvermos estratégias de enfrentamento. O principal fator para que a gente possa normalizar nosso sono, que pode ter um número de horas variáveis de pessoa para pessoa, é começarmos a nos preparar para dormir, desacelerando nossas tarefas próximo do horário, mantendo uma rotina preferencialmente de horário de dormir e levantar, alimentar-se adequadamente, inclusive ingerindo substâncias como chás e outras que possam desenvolver um relaxamento e até mesmo induzir ao sono, regular a exposição à luminosidade, mantendo o ambiente totalmente escuro no horário de dormir. Se você for idoso, mantenha uma luz guia para o banheiro, para iluminar a passagem para o banheiro, evitando quedas. E também um banho relaxante próximo do horário de dormir pode ajudar. Evite remédios para dormir tomados por conta própria. Eles devem ser utilizados somente quando a gente tem indicação, seja por ansiedade ou por outros problemas que afetam diretamente o sono. Espero que essas dicas possam ter te ajudado. Se você precisar de mais orientação a respeito desse tema e de outros temas voltados à saúde, entre em contato conosco. Programa Saúde Sempre Mais. Meu nome é Jaqueline, sou enfermeira, professora da PUC e estou à sua disposição. Grande abraço.